Bom dia, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, eu tô indo ali no posto comprar um negocinho pra mim e eu resolvi gravar o Pokémon Go aqui, né, enquanto eu vou ali. Ali tem um, lá pra fritura, tem uns Pokéstop, né. Vou olhar aqui o nosso Pokémon Go, opa. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Mano, eu vou fechar aí e vou abrir, eu acho. Calma. Tem um Cubone aqui mesmo, perto, será? Vamos ver. Vou fechar aí, vou abrir de novo. Fechar aí, vou abrir. Mano, tá tipo na frente do meu prédio com uma câmera, tipo, se calhar tem que ficar de cara, tá ligado? É suave, suave. Tá, tô abrindo o jogo de novo porque eu abri em casa, tá ligado? Já tinha um Cubone também. Não é possível que aqui agora tá sendo um ninho de Cubone. De Marauaca, na verdade. Cubone eu já tenho. É, tava errado mesmo. Tava errado mesmo. Então vamos. Ó, lá na prefeitura tá com Luri. Lá na prefeitura tá com Luri. E falta poucos metros pro meu ovo chocar, velho. Falta, tipo, um quilômetro. Então, tipo, indo e voltando vai abrir o meu ovo. Tão suave. Então vamos lá, né. Nem de boa. Aproveitar, vou ficar um pouco ali na prefeitura, já que tá com Luri, né. Vamos ficar, que hora que é agora? Agora é 11 horas. Que boa. Nossa, tá mal ventando, tá mal ventando. Mas é isso aí, galera. Bom, se você gosta de Pokémon Go, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, seu favorito. Meu, olha esse vídeo. Esse pai tava com fumo, né. E aí, o cara foi, cobriram ele com o meu ovo. Que bizarro, cara. Que beleza. Bom, já tá tudo bom pra perto. Vamos lá na prefeitura. E daqui a pouco eu volto, galerinha. Aqui a pouco eu volto e mostro pra vocês se vai acontecer alguma coisa boa. Opa, é um Pidgey. É um Pidgey, eu tô com muita Poké-Pokebola, velho. Hoje eu vou sair de cá, vou pegar Poké-Pokebola. Então já volto, galerinha. Bom, galera, já tô aqui no Luri, né. E, mano, não tem nada por enquanto. Tipo, tudo que eu achei foi que eu vou fazer aqui no Luri, né. Vou fazer aqui. Bom, eu achei um manco ali na rua de cima. O filho sumiu. Cara, não tem sorte. Mano, tem um cocô ali, mano. Tem sorte que ele tá fudendo. Mas tem. Quase sentei no cocô. Então eu vou esperar, velho. Ver se aparece alguma coisa. Se não aparecer, vamos ver os ovos, pelo menos. Ó, faltou tipo 800 metros. Aí eu vou pra casa e choque-se o vinho. Eu espero que venha o Taurus, mano. Eu quero muito o Taurus, velho. Porque o Taurus, pra quem não sabe, não tem na região aqui. Só tem na... Nossa, eu não lembro a região que tem. Acho que é... Não lembro. Sei que tem tipo quatro Pokémons, tipo, são cada região, tá ligado? Eu não lembro qual é aqui do Brasil. Tipo, qual é a região aqui do Brasil, eu não lembro. Mas eu quero o Taurus, porque eu sei que no Brasil não tem. Então eu vou esperar aqui. Ver se... Tô aqui um pouquinho. Porque tipo, um pouco de stop, tá... O pouco ele tava nesse daqui. Agora tá nesse daqui, tá ligado? Então... Vamos fazer uns 20 minutos. Ah, pode ser alguma coisa. Não. Não, não. Não, não. É só o WhatsApp mesmo. Tá beleza. Eu vou esperar aqui. Onde eu tô? Olha o lugar onde eu tô, galera. Tipo, ninguém, velho. Eu já vi isso daqui cheio, tá ligado? Deve ser porque é o horário de almoço, não. Tipo, o horário não vem muito. Então é isso. Eu vou esperar aqui o Luri um pouco. E daqui a pouco eu volto e falo com vocês. Demorou? Então eu já volto. Bom, o Luri acabou. E... A única coisa que eu consegui pegar foi... Uma... Ih, Jesus. Tá de sacanagem. Minha cara. Então agora eu vou por baixo ali pra casa. Pra ver se dá um pouquinho mais de quilômetro. Pra... Ah, cara. Falta. Vamos ver. Olha, tem um PID aqui. Olá, PID. Tudo bem contigo? Nossa, quase foi atropelado. Nossa, quase foi atropelado. Nossa. Quase foi atropelado. Meu Deus. Aqui. Ah, o Sons Reel. Oh, burra. O nome do Sons Reel. Do Sons Reel. Vamos ver se entra. Um. Nossa. Não foge, não foge. Não foge. Não foge. Olha aqui, vai. Ah, agora o Great Ball vai. Uma. Duas. Três. Entrou. Boa. Pegamos o Sons Reel. Boa. Vamos ver. Tem dez docinhos dali pra eu ir pro Sons Lash. Mas beleza. O bug que eu consegui é dez pokémons de terra. Beleza, ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos pra casa agora. Eu quero reportar um fato aqui. Eu tô bravo. Bravo, chateado, triste, no chão. Mas você me perguntou, o que aconteceu? Eu acabo de perder um charizard. Eu vi uma galera correndo aqui na frente de casa. E eu fui ver o que que era. Foi bem na frente, tá ligado? E eu corri, mano. Tô de chinelo. Eu corri de chinelo. Eu sou gordo. E cheguei lá. Achei o charizard. Beleza. Dei uma raspberry pra ele. E joguei o Great Ball. Nem deu, mano. Nem pensei em pegar a câmera. Joguei. Não entrou. Joguei. Não entrou. Joguei. Não entrou. Aí ele fugiu. Ó, mano. Eu falei, ah, vou pra casa, mano. Eu não quero mais jogar esse jogo, não. Porque, primeiro, o Pokilure lá não deu bosta nenhuma. Segundo, eu perdi um charizard. Ah, não. Hoje não é meu dia. Aí eu fui ver. Ah, pelo menos eu vou chocar meu ovo agora. Falta 400 metros. Ah, mano. Cheio de Pokémon Go por hoje. Tô brincando. Cheio lá. Vamos ter mais um vídeo de Pokémon Go hoje, beleza? É isso, meu. Perdi um charizard. Eu tô bem triste. Não, não, Mag. Não tem uma carta de Mag. É de Punciar. É. É isso aqui. Acontece.